Vamos lá mais ou menos assim, ó É do pelo, cumpa! Como um anjo Você apareceu na minha vida Hum, como um anjo Repleto de ternura e de paixão Podem entrar na minha frente, um pião Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Hum, que loucura Você, o meu coração Vai, derfim! Menina, menina Um olhar inocente e malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me adotando Não vá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sermos só você e eu Aô, BH vai fria do cacete, gente Meu amor, eu Não squeal! Assine a fogueira no meio aqui pra nós Toma as fogos, pra alguém Jesus, amado Linda menina, com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação, e me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão, só você A luz do sol tá me aguardando Não vai embora, estou te amando, por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir, viver o sonho E ser o sol, você e eu